O que é a Associação Naval da Morense? O Clube de Canoagem da Mora na área da canoagem, com resultados de grande relevo nacional e internacional. O importante era dotar estas duas coletividades com instalações e com acessos à água que lhe permitam desenvolver e potenciar a atividade que desenvolve. E foi isso que procurámos fazer em conjunto. Neste momento estamos quase na fase final, digamos assim, da obra do Centro Náutico de Amora. Contamos tê-lo em breve à disposição dos nossos clubes e será de certeza um espaço que irá permitir qualificar a oferta desportiva no Conselho e acima de tudo proporcionar melhores condições aos nossos jovens atletas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.